E atenção pra essa história, hein? Quando, na semana passada, o nosso cinegrafista, o Marcelo Bonomini, ele falou comigo ali na quedação e disse o seguinte, ó, Juliano, eu conheci a Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, ela teve poliomielite. E aí, ela anda numa cadeira de rodas elétrica. Só que a bateria da cadeira dela, Juliano, ela tá... não tá pegando mais a carga. Sabe quando a bateria fica viciada? Queria bateria de celular? Pois é. E a bateria, Juliano, custa mil reais. E ela não tem condições de comprar essa bateria. E a semana passada, na sexta-feira, pra ser mais específico, nós colocamos aqui no ar uma reportagem do Guilherme Batista. Que foi lá pra conversar com ela, foi lá pra mostrar um pouco dessa situação. E aí, gente? A solidariedade do povo do Paraná. Eu não vou dizer que me surpreendeu, porque eu já tô aqui há cinco meses, e eu já percebi o tamanho do coração desse povo. Eu já percebi que aqui, tem gente boa. Tem gente que tem um coração, daqueles que não cabem no peito, literalmente. Mas na hora, tá? Foi na hora que eu mostrei a situação dela aqui, falei dessa bateria de mais de mil reais, eu comecei a receber mensagem no WhatsApp. E aí, o empresário, eu lembro, como se fosse hoje, ele mandou assim, Juliano, eu quero muito ajudar, tá? Quero muito poder ajudar ela. Não é pra fazer propaganda da minha empresa, não. Eu quero ajudar. E você não tem noção da felicidade que a gente ficou? A gente foi lá, pegou certinho qual era o modelo da bateria, levou pra esse empresário, e aí, ontem à tarde, o repórter Guilherme Batista foi fazer essa surpresa, foi fazer a entrega dessa bateria. Eu repito, gente, pra muita gente pode ser só uma bateria, pra dona Maria de Lourdes, é a chance que ela tem de ver as amigas, de viver. Gente, vocês não têm noção da alegria dela. Como eu dividi com você esse apelo, eu quero dividir com você esse momento de alegria. Você tá preparado pra se emocionar? Você tá preparado, preparada pra se encher de esperança? Sabe aquele problema que você tem que parece que não tem solução? Ela achava que ela não ia conseguir a bateria. E quem conseguiu essa bateria pra ela, faço questão de dizer aqui, não foi o Balanço Geral, não foi a Rick TV Record, não foi o Juliano. Sabe quem foi? Você. Você. Você que me vê todo dia. Você que assiste a esse programa, e que transformou, graças a Deus, o sonho dela em realidade. Eu te adoro. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, minha amiga, por você estar aí do outro lado, e nos ajudar a realizar sonhos aqui. Vamos acompanhar essa história? Ronaldinho, traz pertinho aqui, a dona Maria de Lourdes, o sonho realizado, agora no Balanço. Tomás. Vamos lá. Amém. Não tem nem uma semana que a gente mostrou no Balanço Geral a história de uma pessoa incrível. Se você acompanhou a reportagem, vai reconhecer esse local. Uma área verde bastante bonita, aqui próxima à Avenida Madre Leone Amelito. A gente encontrou daquela vez e volta a encontrar a Lourdes. Boa tarde. Como é que está, Lourdes? Graças a Deus tudo bem e feliz agora. Agora, mais feliz ainda. Mais feliz ainda, porque graças a Deus apareceu um anjo bom. Um anjo bom que acompanhou o problema da Lourdes durante a reportagem. Porque a Lourdes, desde quando ela era bem pequenininha, né Lourdes, você perdeu os movimentos das pernas. E de um braço. E o movimento de um dos braços por conta de uma paralisia infantil. E desde então, você falou naquela primeira vez, eu gostaria que você repetisse. A cadeira de rodas é a tua vida. É minha vida, a forma de ver a vida e a natureza. Você gosta de sair? Eu gosto de estar perto de verde, de natureza. Aqui como a gente está aqui agora. Sim. Está rodeado disso é o... É o que me faz feliz. É o maior presente. Que Deus pode me dar sim. A gente está aqui conversando e ali embaixo, o anjo na vida da Lourdes. Graças a Deus. Porque, felizmente, Lourdes, a sua história é tão bonita e tão maravilhosa, vamos dizer assim, que a partir do momento que a gente exibiu a tua dificuldade no programa, muitas pessoas apareceram querendo ajudar de alguma forma. E entre elas, o Maicon, ele está fazendo a troca agora, já disse para mim que é meio tímido. E não tem nem a intenção de tentar se promover com esse gesto. O Maicon, ele faz parte de dois estabelecimentos, um deles justamente que vende baterias para a cadeira de rodas. E ele estava me dizendo que ele estava vendo o programa, se solidarizou, ficou bastante encantado com a tua história, Lourdes, e resolveu ajudar. Que felicidade, agradecimento e saber que no mundo ainda existem muitas pessoas boas. Porque eu acho que você prestando solidariedade para o próximo, Deus te dá em dobro. Eu acredito muito nisso. No dia mesmo que eu vi a reportagem, eu fiquei bastante comovido e eu pensei comigo, mas eu disse, poxa, eu também não tenho tanto assim para poder oferecer, mas o pouco que eu tenho eu posso dividir. E aí eu quis ajudar e o Juliano, logo em seguida, ele já me respondeu na mensagem lá, dizendo que eu poderia, né? E ficou dessa forma. Aí eu fiquei de vir aqui conversar com ela, já aproveitamos e fizemos amizade também, né? Ele não ganhou só uma cliente, ele ganhou uma amiga, que é para sempre. A amizade está feita. Está feita e é para sempre. E a forma de oração é a minha única forma que eu posso dizer muito obrigado. Para mim é o melhor presente de Deus, cada dia que eu puder sentar na minha cadeira e abrir os olhos, é o melhor presente que Deus me dá. Um abraço da nova amizade. Um abraço da nova amizade. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço da nova amizade. Gente, como fazer o bem é bom, né? Maicon, eu sei que você não queria de jeito nenhum aparecer, né? E o Guilherme e o Bonamini me contaram como foi difícil você falar nessa entrevista. Você já tinha me dito aqui no WhatsApp, né? Juliano, não quero me promover, não quero poder ajudar. Meu irmão, ó, de coração, que Deus te dê em dobro tudo que você fez pela Dona Maria de Lourdes e tantas outras pessoas que eu sei que nos procuraram para ajudá-la, que ajudaram de outra forma. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado de coração, ó. Eu repito que a gente aqui é igual a você de casa, tá? A diferença é que a gente tem aqui uma câmera na frente, tem um microfone para eu falar, mas eu sou igual a você, tá? E graças a Deus, eu tenho esse espaço aqui e agradeço de coração a direção da RIC TV por abrir esse espaço para poder intermediar essas histórias. O meu papel é que é esse, é mostrar essas histórias, buscar pessoas de bom coração. E aí é a coisa mais fácil do mundo, porque é encontrar gente de bom coração aqui nessa nossa região, aqui nesse nosso Paraná. Isso é fácil demais. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado. E a gente vai continuar mostrando essas histórias aqui. E eu repito, se a Dona Maria de Lourdes, que tinha nessa bateria um sonho tão distante, que ela não ia conseguir comprar, e ela conseguiu realizar esse sonho, desiste do céu não, tá? Batalha. Vai pra cima. Com toda a força, com toda a determinação, que vai dar certo. Duas e seis.